E aí, gente, vamos para mais um Fala Aterracios e a partir de hoje nós vamos falar dos exercícios que o Trahegan preparou para nós atores fazermos sozinhos. São dez exercícios, vou falar um para o vídeo, vou explicar como funcionar basicamente cada um. O importante é que a gente lembre daquelas dez, nove questões que foram colocadas para nós dois vídeos atrás, lembra? Ou um vídeo atrás, dois vídeos que eu expliquei qual era, depois eu esmuciei, coloquei todas as questões como tem que ser feitas e agora elas vão funcionar nesse primeiro exercício. Então, não é para esquecer aquelas questões, mas elas vão funcionar nesse exercício que deve ter dois minutos, mas lógico que nós temos que ensaiar antes de fazer o exercício. Vou delinear rapidamente como vai ser esse exercício que se chama Exercício Básico com Objetos. Por que com objetos? Porque nós vamos estar entrando em contato com tudo que está ao redor de nós nesse exercício. Os objetos basicamente vão ser o da nossa casa, porque nós vamos por enquanto fazer os exercícios dentro de casa. Então, nós vamos observar coisas que nós não observamos todos os dias. Aquilo que está ao nosso entorno, aquilo que está ao nosso redor e tem uma ligação com a nossa vida. Então, vamos lá. Então, nós vamos preparar o ambiente primeiro com os ensaios, com tudo que temos que fazer. E aí nós vamos colocar ponto por ponto como deve ser exemplificar para vocês o que vocês precisam fazer. Então, vamos lá. O tempo. Aí é a hora que vocês estão... Pode ser a hora, a estação do ano, se está frio, se está calor, né? Isso vocês vão decidir no momento de fazer o exercício, né? Que momento que vocês vão realizá-lo efetivamente. Então, o tempo é hora, a estação do ano e tudo mais. Lugar. Basicamente, a sua casa. Então, aí você vai delinear um local também. Na cozinha, no quarto, no banheiro, no quintal, no terraço, na sala. Onde vocês vão estar para começar isso aí. A cidade que nós estamos. O entorno. Então, vamos supor que nós vamos estar na cozinha. E aí nós vamos ver o entorno. Então, nós vamos observar aquilo que nós comumente não observamos. O fogão, a geladeira, de repente, os copos e os pratos em cima da pia. Um pano jogado no chão. Uma janela aberta que está ali com o vento. Então, a gente vai observar essas coisas que no dia a dia nós não observamos. Então, nós temos que ver o entorno de tudo que está acontecendo conosco. A partir daí, nós vamos... Quais as circunstâncias dadas? Vamos pensar que pode ser ali o passado. Então, nós vamos pensar o que nós fizemos. Por que o pano está ali no chão de repente? Por que os pratos estão na pia, ali, sem lavar? Então, assim, esse entorno passado. Então, nós vamos pensar no que ocorreu ontem ou algumas horas antes de estarmos ali. E aí, o presente. Nós estamos ali pensando naquilo. De repente, vamos jogar para o presente. A gente precisa levantar para lavar os pratos. Precisa pegar o pano do chão. Precisa fechar a janela. Então, esse é o presente. O que eu preciso fazer ali? E o futuro? O que eu tenho para fazer depois? De repente, nós temos um encontro marcado com alguém. Nós temos que assistir algo. Nós temos que ler algo. Então, nós já provemos. Nós já estamos colocando o futuro ali. Então, essas circunstâncias dadas, pode ser o passado. Vai ser realmente isso. Vamos lidar com essas circunstâncias. O passado que ocorreu antes. O presente que dá agora. O que nós observamos, as circunstâncias, os objetos que nós temos que pegar. E o futuro que nós vamos fazer depois de sair dali. Bom, e aí a relação. Qual a relação que nós temos com tudo isso? E com as pessoas que estão ali. Não tem alguém na casa? Tem alguém que eu vou conversar? Ou quando eu sair depois eu vou me encontrar com alguém? Tem alguma coisa preparada em que eu vou me envolver com outra pessoa? Então, é importante nós estarmos pensando nisso. A relação que nós temos. O que precisamos realmente fazer? Qual o nosso objetivo principal? De repente, é fazer a leitura de uma peça que nós temos que fazer depois de arrumar toda a cozinha. Então, o objetivo principal é chegar até a leitura de uma peça. Então, estamos ainda lá na cozinha pensando, mas o nosso objetivo principal é esse. Qual os objetivos imediatos? O que eu preciso fazer? Tirar os pratos da cozinha, limpar, tirar o pano do chão, fechar a janela, guardar tudo, lavar. Então, esses são os objetivos imediatos. Os obstáculos, o tempo. Eu tenho que ler a peça para hoje à noite, vamos dizer assim. Mas estou atrasado já para fazer minhas coisas. Tenho os obstáculos. De repente, eu estou me sentindo alguma coisa que eu não deveria sentir. Uma dor de barriga, um sono, uma preguiça. Então, sem esses obstáculos que vão aparecer para nós também dentro de todas as circunstâncias. As ações. Eu resolvo levantar e começar a fazer tudo o que eu preciso. Então, eu vou tirando os pratos da pia, vou lavando, vou tirando o pano do chão, fecho a janela. Então, eu vou dando aquelas circunstâncias, eu começo a agir para chegar lá onde eu preciso, que é o nosso objetivo principal de ler a peça lá no futuro. Então, basicamente, são isso. Então, vou repetir só os pontos para nós não esquecermos. O tempo, o lugar, o entorno, as circunstâncias dadas, que é o passado, presente e futuro. A relação com alguém, com alguma coisa, o objetivo principal, o objetivo imediato, o obstáculo e as ações. Bom, nós temos que fazer isso em dois minutos, mas não esqueçamos de ensaiar antes para isso. Então, nós vamos ensaiar todas as circunstâncias, mas sempre que uma coisa importante, que sempre que nós realizarmos ela pela primeira vez, que ela seja realmente como a primeira vez. Mesmo depois do ensaio, mesmo que depois nós repitamos o exercício, seja como a primeira vez, seja espontâneo, porque ela coloca uma coisa muito importante. A habilidade de apresentar tudo isso, a habilidade da espontaneidade, isso é importante. E tudo aquilo que nós vamos colocar dentro. Que aí nós temos que descobrir uma coisa importante, que todas as nossas ações, não só ação de uma personagem ou de uma peça, mas nossas ações na vida decorrem de duas coisas importantes, dos desejos e dos objetos ao redor, exatamente. Então, nossas ações são dependentes dos nossos desejos e dos objetos que nos rodeiam. Então, isso tem que ser feito em dois minutos, mas lembrando que eu falei semana passada que os ensaios podem demorar mais de uma hora até nós fazermos esse exercício. É isso aí, gente. Terminamos o primeiro exercício. Voltamos semana que vem com mais Fala Teatro sobre Teatro. Fique no nosso canal, se inscreva, deixe seu like. E não esqueça os pirandelos às quartas e aos sábados. Até o próximo quê? Fala Terráqueos!